Fala aí seus gols no último segundo jogo e não conta. Suave? E fala aí rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem entre a Sérvia e Portugal. Um jogo onde acabou 2x2, só que não foi marcado apenas pelo resultado, mas sim por uma polêmica no último segundo do jogo e é o que a gente vai focar aqui, tá? Porém, antes de começar, eu queria lembrar vocês que eu tô fazendo live lá na Twitch quase todo dia. Então me segue na Twitch, vai ser o primeiro link na descrição e o primeiro comentário fixado aí embaixo. Provavelmente quando eu postar esse vídeo eu vou estar fazendo uma live ou eu vou começar já a fazer uma. Então já segue lá na Twitch que eu tô fazendo quase todo dia e eu consigo dar atenção pra todo mundo. Então segue lá. Bom, o foco do vídeo de hoje não vai ser uma análise da partida, o desempenho de cada time na partida, não. Eu quero focar com vocês aqui sobre o último lance, quero conversar um pouco com vocês sobre se foi gol ou não. Caso você tá vendo esse vídeo e você ainda tá na dúvida se foi gol ou não, eu vou mostrar umas imagens. E eu quero conversar com vocês sobre esse lance, sobre isso, sabe? Então esse é o foco do vídeo, tá? Então não é uma análise da partida, mas sim desse lance em si. O jogo acabou 2x2, bem triste pra Portugal, porque Portugal abriu o jogo, o placar em 2x0 e depois tomou um empate. Então não é apenas esse último gol, mas sim o contexto do jogo todo é triste, velho. Porque Portugal abriu 2x0, uma vantagem boa e aí deixa empatar, cara. Então assim, foi um jogo complicado. Pra mim era um jogo de vitória, porque Portugal já jogou contra o Azerbaijão, acho que a gente fala. Um jogo que era pra ser um jogo com placar elástico, né? Porque é uma seleção mais fraca. Foi só 1x0. Aí esse jogo contra a Sérvia vai lá e empata 2x2, porém com um detalhezinho aí no final do jogo. Então Portugal tá com uma vitória e um empate nas eliminatórias pra Copa do Mundo. Eu acho que vai se cascar normal, sim, mas cara, é complicado esse começo aí. Bom, o que aconteceu, rapaziada? Eu quero conversar com vocês sobre as eliminatórias da Copa do Mundo não ter VAR, uma competição, né? É um caminho pra participar da competição, da maior competição do mundo, que é a Copa do Mundo. E esse caminho, a maior tecnologia hoje que é o VAR, é algo assim, cara, que eu fico sem entender completamente. Mas a gente já vai chegar nesse ponto. Primeiro eu quero conversar com vocês se foi gol ou não. Comenta aí se você assistiu o jogo, se você não assistiu, ou se você acha que foi gol ou não. Comenta aí que eu vou estar olhando todos os comentários. Comenta aí agora, foi gol ou não foi? Bom, eu vou colocar pra vocês aqui algumas imagens, ó, que eu peguei do jogo, algumas prints, que vai mostrar melhor se foi gol ou não. Então se você ainda tem dúvida se foi gol ou não, tá aqui, ó. E foi gol, tá? Foi muito gol. Tem gente ainda que tá na dúvida, ah, a bola ficou na linha, sobrou um pedaço da bola. Não, a bola entrou completamente, tá? É que às vezes olhando o replay, não deu pra ver, mas ela entrou completamente. E na verdade, quando você tá assistindo o jogo ali, cara, foi meio óbvio que entrou a bola toda, sabe? Mas tudo bem, o juiz, o Bandeira, não viu isso. E cara, isso causou uma revolta no Cristiano Ronaldo gigantesca, galera. Tanto é que o juiz mal optou o jogo, ele já tava saindo do campo, já tirou a abraçadeira de capitão, jogou no chão, saiu assim, ó, fazendo assim, ó, o gesto, tipo, não dá, velho, não dá mais. E dá pra entender essa revolta dele, cara. Seria o gol da vitória no último segundo do jogo, uma vitória importante, cara. Eles tão indo pra... é uma eliminatória de Copa do Mundo. É a competição mais importante do mundo e um erro desse, cara, é gigantesco e é frustrante. E aí que vem o outro fato. Como que uma competição dessa, uma eliminatória pra Copa do Mundo, não tem VAR? E outra coisa, eu não cheguei a procurar nem nada, mas se a bola tivesse aquele chip que se passa na linha e avisa que foi o gol ou não, daria pra ter avisado que foi o gol, né? Apitaria no relógio do juiz. Mas pelo visto, eu acho que nem chip tem na bola, né? Senão teria pelo menos apitado que tinha entrado a bola na linha toda, né? Eu nem fui pesquisar se tem ou não, mas pelo jeito não tem. Porém, se não tivesse isso, teria o VAR. E o VAR conseguiria olhar depois no replay que foi gol, cara. Como que uma competição desse tamanho não tem VAR, sabe? Não faz sentido nenhum, velho. E isso pode acontecer erro pra qualquer um. Pra qualquer um, a favor de Portugal, contra Portugal. Isso no geral, cara, não pode acontecer esse erro. Hoje no futebol, do jeito que a gente tá, competições bem inferiores têm o VAR todo jogo. E uma competição desse tamanho não ter, cara, é frustrante demais. E não dá pra entender como que a FIFA não coloca um VAR nessa competição, velho. Não dá. Os caras tão brigando pra ir pra Copa do Mundo. E não tem a tecnologia que outras competições mais fracas têm. E o VAR já não é uma coisa nova, velho. Já faz uns anos aí que tá no futebol. Já praticamente toda competição tem. Já não é uma coisa nova, não é uma novidade. Então já tava na hora de ter. Já tava na hora já de ter. Se tivesse o VAR, tinha evitado tudo isso. Tinha evitado essa revolta. Tinha evitado a revolta que provavelmente é dos torcedores de Portugal. Que eu nem fui ver realmente como que a galera reagiu a isso. Mas provavelmente bem revoltante, né? Mas teria evitado tudo isso com um simples detalhe. Com simples tecnologia que já tem em outras competições, cara. Mas é isso, galera. Como eu falei, o foco do vídeo. O análise do jogo. O jogo acabou 2x2. Pra mim, Portugal tinha que ter ganho essas duas partidas. Ganhou só uma. Que ainda não foi muito, né? De pacar elástico contra o Azerbaijão. Então acho que tinha que ser, né? Um pouquinho mais. Depois vai jogar contra... Eu tô lendo aqui. O Luxemburgo. 30 do 3 esse mês ainda. Daqui dois dias. É, daqui dois dias. Vamos torcer pra ganhar. Pelo menos pra terminar com duas vitórias e um empate aí nessa primeira partezinha aí das eliminatórias, né? São 10 rodadas. Mas, cara. Foi muito complicado esse jogo, velho. Muito complicado. Dá pra entender totalmente a revolta do Cristiano Ronaldo. E eu quero saber a opinião de vocês. Comentei aí. Que eu quero saber. Eu vou estar lendo todo mundo aí, beleza? Então é isso, rapaziada. Não esquece de seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Me segue lá no Twitch também. E até o próximo vídeo. E fui!